O Grupo Serial conta com uma vasta frota de veículos para atender demandas específicas de cada setor. Com isso, se um colaborador precisa entregar algum documento na unidade de Montevideo, ele consegue facilmente utilizando um dos veículos de nossa frota. Acontece que diferentes setores têm diferentes demandas. Por isso, no mesmo dia, pode haver três setores distintos que precisam levar ou trazer algo da unidade de Montevideo. Pensando em otimizar nossa gestão e reduzir custos, criamos o Serial Express. Com essa ferramenta, todos os colaboradores interagem através de nossas ferramentas de comunicação, e-mail ou WhatsApp, informando o dia e horário que irão se deslocar para uma de nossas unidades. Assim, todo o setor que tiver demandas para aquela unidade pode aproveitar o veículo em trânsito naquele dia. Desta maneira, otimizamos nosso tempo e nossos recursos. Além disso, semanalmente enviaremos dicas de postos de combustíveis mais em conta e qual tipo de combustível escolher, álcool ou gasolina. Serial Express. Uma maneira fácil de otimizar seu tempo e economizar.